Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massa Fera! Fala gente, e aí turma, tudo certo? Gostaram do look? Gostaram do meu style, ó? Cabelinho de rama, ele deu pra mim, ele disse assim, ele disse... Tô brincando, sabe o que acontece, galera? Eu fiz um peeling. O nariz dá pra tirar, né, que eu tô sem respirar. E aí eu tô poupando vocês! Tô brincando, eu quero que vocês vejam o resultado. Dá pra ouvir minha voz? É isso aí, eu tô pensando. Dá, sim, né? Dá, ó. Melhorou? Melhorou? Acho que dá pra ouvir, pô. Óbvio que dá pra ouvir. Meu style, claro que dá. Meu style agora é assim. Eu quero que vocês vejam o resultado do peeling quando estiver pronto. Eu fiz uma... Eu tenho um monte de cicatriz já, né? Eu fiz uma coisa que você quase morre. É CO2. Não, é pior que CO2. Aí entra umas agulhas, aí entra um negócio... Machuca? Dói demais? Dói muito. Nossa, ele ficou com umas agulhas, uns ferros, uns pinos, não sei o que lá. Aí, de repente, eu tô no meu ânus e eu desligo gritando. Saca só. Ó, lançou música nova por agora. Sim. A gente vai falar de cinco músicas tua. Sim. A Joyce vai perguntar as músicas, incluindo essa que você lançou por último. E aí a gente escolheu cinco músicas tuas que você vai cantar o refrão. E de acordo com o refrão, a Joyce vai fazer uma pergunta pra gente do refrão, tá? Combinado, fechado. Qual é a primeira música, Joyce? Atrasadinha. Atrasadinha. Então eu vou cortar um pedaço do refrão. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixar comigo que pra isso eu tenho dom. E daí que é nosso primeiro encontro. Hoje eu te vejo pronto. Amei! A pergunta é para os dois, tá? Tá. Vamos lá. Você já foi muito afim de alguém e depois do primeiro encontro foi tão ruim que desistiu de aquela pessoa? Eu já. Eu também. Acho que todo mundo, né? Cara... Sabe quando a gente cria muita expectativa numa pessoa e chega lá e a pessoa é, sei lá... O meu era muito pequeno mesmo. Ah, é? Nossa, cai fora. Não, o meu caso foi pessoa fútil, sabe? Que eu não gosto disso. Ah, meu... Entendeu? Tô brincando. Mas não. O meu também fútil. Você acredita que você falou de pessoa fútil? Eu lembrei. Eu fiquei uma vez, ô Felipe, uns meses falando com uma pessoa com crush no telefone. Falando, 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 falando. Aí quando eu encontrei a pessoa... Sabe quando a pessoa quer muito te impressionar e aí fica falando umas coisas nada a ver? Tipo assim, o meu carro... Ah, sei. X. Não, isso acontece mesmo. O meu não sei o que é lá. X. Meu, eu peguei um bode da pessoa na hora, na hora. Dá um rosto, né? Dá um rosto, né? Pelo amor de Deus, não é assim que se impressione. Ou você está tentando impressionar a pessoa errada. Porque se alguém liga pra essas coisas, cai fora. Claro que a gente liga, mas a gente liga pra trabalhar e conquistar. Claro, e eu acho que isso... Impressionar com as coisas mais simples é melhor. Por exemplo, uma vez de sair com uma menina e ela tratava todo mundo de uma maneira, pô. Tipo, tratava os garçons de um jeito, assim. Deu um nojo dela, assim. Deu um ranço. Ela tratou os garçons de diferente? Tipo, tratou mal, né? Mas eu acho que era pra me impressionar, pra mostrar que ela era um pouquinho superior, sei lá, mas... Mas como que alguém é superior a alguém? Ninguém é superior a ninguém. Fiquei puto também. Deu um ranço. Mas sabia que a gente conhece muito as pessoas, como ela trata as outras, né? É verdade. E tipo assim, você... E aí você pegou o ranço e não quis mais ela. É, não quis. Você determina o caráter da pessoa, assim, pelo jeito que ela trata todo mundo, né? Desde que... Desde as pessoas que não vão trazer nenhum benefício pra elas, quanto as pessoas que possam trazer, né? É verdade. Tem que tratar bem o porteiro, gente. Tem que tratar bem o garçom. Tem que tratar bem todo mundo. Tem que tratar bem todo mundo. Vai, Joyce. Amor da sua cama. Amor da sua cama. Essa é pesada. Tudo bem. Se é pra você me usar o que é que tem. Tanto faz se você não me ama. Posso não ser o amor da sua vida. Mas eu sou o amor da sua cama. Ai, 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 ai. Ai, que linda. Vocês já tiveram alguém que vocês eram apaixonados, mas ela só usava vocês pra cama? Eu já. Também já, cara. Cara, quer contar primeiro? Você conta primeiro. Eu era apaixonado por um menino. Eu não lembro até hoje. Eu deveria ter uns 20 anos. E o menino era tipo um babambã. Lindo, gostoso, mó inteligente e tudo. Conhecia ele. E ai, a gente ficou. Eu fiquei apaixonado. Eu ficava mandando mensagem tipo assim. Todo dia, a gente apaixonado, a gente fica bobo, né? Fica. Ele respondia quando ele queria, na hora que ele queria. E ai, era só pra coisar. Sim. Só que daí eu comecei a perceber. E ai, quando eu percebi, a gente começa a achar que a gente vai mudar a pessoa. Que ele ia mudar. Não, ele vai mudar, ele vai começar a gostar de mim. Exatamente o que eu falo nessa música. É, exatamente. Por isso que é a pergunta. Pois é. O meu caso foi o seguinte. A pessoa só conversava comigo duas horas da manhã. Você fala a pessoa por quê? Era uma mulher? Mulher. A menina só me mandava mensagem duas horas da manhã. Tipo, eu mandava mensagem pra ela, sei lá, pra ela se encontrar à tarde. E ai, ela não respondia. Eu acho que ela dava uma volta em todos os contatos dela. Ai, o que sobrava era eu e no final, duas da manhã, me mandava mensagem. Oi? Tá por onde? Cara, receber mensagem duas da manhã, meninas, verdade ou mentira? É... É querendo... É querendo um PA. É. Exatamente. Já aconteceu com você, Joyce? Já. Nossa, eu sofri pra caralho. Como? Conta. Numa coisa, ela era uma menina, né? Ela me chamava todo dia, tipo, madrugada. Tá em casa? Vamos sair? Vamos beber? E eu sempre ia. Só de madrugada? Só de madrugada. E ela só queria? Final de semana? Nunca nem vi final de semana. É igual eu. Maravilhoso. Sofri pra caralho, mas depois passou. Então vai, próxima. Ainda sou tão seu. Ainda sou tão seu. Ainda sou tão seu. Adivinha quem ainda não te esqueceu? Nem meu coração, nem eu. Nem meu coração, nem eu. Nem meu coração, nem eu. Joyce, tô amando. É engraçado que vem cantor aqui, vem funkeiro e eu falo, gente, eu amo funk. Meu, 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 meu preferido. Aí vem sertaneja e eu falo, eu amo sertaneja, meu preferido. Eu falo, a gente é uma coisa que eu pensava. Mas é tão bom ouvir. É, a pergunta é, qual foi a maior sofrência que você que eu tive? Cara, eu vou começar essa, porque eu não sou um cara, eu não costumo sofrer muito não, sabe? Tipo assim, eu sofro mais durante o relacionamento. Não sofro, mas tipo assim, algumas coisas me irritam, algumas coisas me incomodam e eu vou levando, eu vou levando. Quando eu termino, aí nunca mais eu converso com a pessoa, isso já aconteceu. Só que minha primeira namorada, ela era mais velha que eu e eu tipo, era muito novo, tinha 16 anos e ela sabia me dominar, aquela menina, viu? E aí uma vez a gente terminou, porque eu fiz uma merda e aí ficamos dois meses, cara... Você fez uma merda e é um verdadeiro chifre, né? É, eu fiz, é, exatamente. Me arrependi demais na época, sabe aquele negócio, aquele sentimento assim de culpa? E arrependimento, isso me fez sofrer, não, isso me fez sofrer mais. E aí eu tentando, tentando voltar, batia na porta da casa dela, chegava lá chorando, isso com 16 para 17 anos. Só que aí depois, quando a gente voltou, a gente voltou depois de dois meses, pensa numa pessoa que estava ciumenta, possessiva, acho que por conta de tudo que aconteceu, né? Pouco tempo depois a gente terminou também, porque eu não aguentei mais. Mas foi isso, acho que o principal caso de sofrimento da minha vida foi isso. O meu... Qual que era a pergunta mesmo? Fiquei tão envolvido na resposta dele, que esqueci a pergunta. Qual foi a maior sofrência que você fez? Nossa, o meu foi meu primeiro namorado também. É, sempre assim. Eu tinha uns 18 anos, a primeira namorada, né? Porque eu acho que... A gente aprende, né, depois. É, foi meu primeiro namorado, eu não era assumido, ele chamava Ricardo e eu falava com a minha família inteira que eu ia visitar a minha namorada que chamava Carol, que eu morava em outra cidade, ele morava em São Paulo. Aí eu vinha pra São Paulo pra visitar a Carol, fiquei namorando tipo dois anos, escondido assim. Quando a gente terminou, nossa, primeiro namorado é foda. Eu passei o pão que o diabo amassou. É foda. Você já sofreu, Joyce? Eu sofri aquela menina... A que só queria... Aquela mesma? É por ela que você teve convulsão? Caramba. Caramba. Isso é sofrimento mesmo. Eu nunca sofri dessas coisas, não. Mas você é exagerada, né, Joyce? É, eu sou. Eu sou muito intensa. E eu que sou câncer e ascendente câncer. O que que é isso? É o signo. O povo fala que é muito sentimental. Não, que é o signo eu sei. Mas é sentimental? Mas eu não acho não que eu sou. No primeiro relacionamento eu era o famoso câncer mesmo, assim. Foi difícil. Só que depois eu fiquei mais desapegado, sabe? Fiquei o cara mais desapegado hoje em dia. Ah, que bom. A gente já foi quantas músicas? Três? Três. Contou. Vai. A mala é falsa. A mala é falsa. Essa aí é polêmica também. Qual que é? Canta aí. A mala é falsa amor, engole o choro embora eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor, matar minha sede de fazer amor. Oh, 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 oh. Maravilhosa. Essa você não pode cantar na balada gay. Por quê? A mala é falsa. Vai todo mundo achar que a mala é falsa. Meu filho que ficou. Vocês já deram uma segunda chance para uma pessoa mesmo não querendo e vocês preferem terminar ou que termine com você? Eu já dei Segunda chance sim, mesmo não querendo Só que daí Cara, é a pior merda que faz Porque daí você vai prolongando uma coisa Que já tá errada, mas eu dei segunda chance Pela pessoa Não arrependi De ter feito isso, mas eu só prolonguei Uma coisa que já não tava certa E eu prefiro Felipe, eu sou uma pessoa que assim Você vem aqui em casa, se eu te encontro em algum lugar Se a gente tiver um atrito Eu fico mal, tipo assim, meses Com qualquer pessoa, eu não gosto de ficar de mal Com as pessoas, eu não gosto de ouvir Se eu tiver com você em algum lugar Tem vários defeitos, mas uma qualidade muito grande De mim é assim, eu não gosto de ouvir pessoas Falando mal de outras A gente pode estar num lugar, num barzinho E você tá falando do Zezinho que eu nem conheço Eu falo assim, gente, vamos falar mal da gente A gente tem tantos defeitos, vamos falar de mim Eu tenho esse, esse, esse defeito E eu falo na cara E aí, eu me sinto muito mal das pessoas Os caras falando mal essas coisas Então, essa pergunta pra mim é bem difícil Que eu não sei se eu prefiro terminar Ou ser terminado Porque quando terminam comigo Obviamente que eu sofro igual um cão Mas é um sofrimento diferente Porque quando eu termino Eu passo mal de ver que a pessoa tá sofrendo A não ser que, tipo assim, eu já terminei Porque o cara me traiu Aí vai se fuder Aí eu não ligo Agora, obviamente que tem casos Que o amor acaba Sim E você não quer o mal da pessoa Então, eu fico muito mal Quando é nesse caso Tipo, no meu caso é o seguinte É igual eu te expliquei É, eu namoro E quando tem alguma coisa que me incomoda Eu tento, eu tento esperar o último Minuto Tipo assim, o último minuto Mas quando eu termino De ver Eu só termino Nunca termino e volto, sabe Só foi a primeira vez Esse primeiro relacionamento Que a gente terminou Ficou dois meses terminado E voltamos Só que depois eu namorei mais três vezes E aguentei até onde eu podia E terminei E nunca mais encontrei com a pessoa Entendeu? E tipo Eu prefiro terminar Você não vai terminar? Eu prefiro terminar Porque quando terminaram comigo No meu primeiro relacionamento Eu fiquei mal E depois eu voltei E eu terminei Isso não é bom quando termina? É ótimo Porque dá criatividade pra gente A gente faz música Eu já fiz muita música Depois de terminar uma relação Mas eu fico fazendo música Sabe como? Pensando no sofrimento Da outra pessoa Entendeu? Fico tentando imaginar É verdadeiro Sacana, né Jorge? Não, né? Não é sacana Igual eu tô falando Eu tento Eu tento E até o final, né? Sim Se a pessoa não muda E se não dá certo Galerinha, antes de acabar o vídeo Por favor Cutuca Comenta Compartilha Faça isso com muito amor E carinho pra vocês Tô gravando mais Um vídeo aí com o Fernando Com o Felipe Araújo Mais dois O Fernando Com o Fernando Sorocaba Com o Felipe Araújo aí Então fica aí ligado no canal Que vai ter um Eu Nunca com ele E um... Qual que é o outro? Acho que a gente separou Pega, faça É Os dois são bem polêmicos Nem gravei ainda Mas já sei que vai ser polêmico Então fica de olho aí no canal Última música É o teu novo sucesso É o novo hit Essa música Qual que é, Joyce? Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Ai, ai, espaçosa demais Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Maravilhosa, né? É o novo hit, galera Se Deus quiser Qual é a última bomba, Joyce? Vamos lá O corenato está sempre apertado Mas sempre tem espaço pra alguém Eu vou dizer que ele está solteiro, namorando, ficando E eu estou namorando Você está namorando? E eu estou solteiro E sempre tem espaço pra alguém Sempre ou...? Vou fazer da pergunta a minha resposta Sempre tem espaço pra alguém O que você prefere? Ser solteiro ou estar namorando? Depende da fase em que eu estou, sabe? Por exemplo, hoje em dia é muito difícil Porque não ocorreria esse mês Tem 26 shows Acaba que não tem muito tempo pra Pra dar atenção pra pessoa E é importante, né? Dar atenção pra pessoa Porque senão... Mas você não tem tempo pra sexo? Porque senão... Você não anda fazendo sexo? Não, anda Claro Mas só que relacionamento é diferente Ele quer, ele quer pensar Ele não quer mandar mensagem no dia seguinte Vocês perceberam, né? Até porque se você fica muito tempo longe da sua namorada Ela pode fazer coisas com você, entendeu? Eu sou um cara que eu sou... Eu não costumo confiar muito nas pessoas, sabe? Eu não confio direito Eu até que eu confio Eu concordo com tudo que você falou Mas eu acho que todos nós, seres humanos, somos de fase É de fase Tem fase que a gente quer namorar Tem fase que eu quero namorar Igual você falou Você falou assim Ai, eu estou tão corrido Mas se você ficar manha com alguém Que bater, meu filho Aí ninguém segura É, porque quando o negócio acontece É É verdade Aí acontece É Quando o negócio bate, não tem jeito Galera, fica de olho aí no outro vídeo